O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, prestou contas hoje na Câmara Municipal sobre a gestão deste ano. É, também foi feito um balanço do ano passado. A prefeitura arrecadou mais de 7 bilhões de reais e gastou 400 milhões a menos, ou seja, teve uma sobrinha. A prestação de contas ao Legislativo é uma obrigação prevista em lei. Serve para os vereadores e a população tomarem conhecimento sobre a situação financeira do município e sobre como o dinheiro arrecadado foi gasto. Os dados relativos ao período de setembro a dezembro de 2022 e um balanço do ano foram apresentados nesta terça-feira. A arrecadação do município aumentou em 2022. Foram 7 bilhões de reais em impostos, quase 1 bilhão de reais a mais que em 2021. E houve superávit de 423 milhões de reais. Ou seja, a prefeitura gastou menos do que arrecadou, conforme determina a lei de responsabilidade fiscal. A gestão do prefeito Rogério Cruz cumpriu os percentuais legais de investimentos em saúde e educação. E o gasto com pessoal ficou abaixo do limite prudencial. O prefeito Rogério Cruz falou sobre o passado e também sobre o futuro. Prometeu executar nos próximos dois anos o mesmo volume de investimentos que foi feito na última década. Um dos pontos abordados foi a construção de 36 CEMEIs, com o objetivo de zerar o déficit na educação infantil. O presidente da comissão mista da Câmara ressaltou a importância da prestação de contas para a sociedade e elogiou os esforços da atual administração para conceder isenção do IPTU para famílias de baixa renda da capital. 72 mil isenções para pessoas que necessitavam mesmo receberam as isenções. Muitas pessoas diminuíram o valor do IPTU. O imposto sobre serviço aumentou um pouco, porque fez com que a fiscalização, a cobrança sobre os serviços fossem verdadeiramente vistos pelo poder público. E isso vem subindo o imposto sobre serviço e tendo a oportunidade de diminuir no IPTU. Obrigado.